O novo tá aí porque tá foda, viu? Eu acabei de chegar, tô saindo aqui do hospital. Eita porra, olha essa fofoca aqui, meu parceiro. Que fofoca? Fofoca saindo do forno. Caralho, você queira ali atrás, já vou... Um apagante chama Terror, me mandou uma mensagem assim. Vi que anda saindo com uma repórter. Cuidado, ela sai com mais caras. E ainda desviver de desilusões. Boa noite, se cuida. Como é que é? Como é que é essa fofoca aqui que tu tá sendo corno? Você acredita? Não me fala isso. Não, 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 não. Quem é que eu vou matar? Calma aí que eu tô cheio de hoje aqui. Essa maluca aí que tu fala que tu tava apaixonado, apegado, isso aqui e o outro. Eu mesmo vou matar, tu não vai gastar um suor. A arma que vem aqui na loja de roupa que já vai sair. Tu não vai gastar um suor, fica cheio de hoje. Meu chefe que não vai ficar de corno, mas nem foda. Se tiver com as armas, Will, dá entrega, rapaziada, na frente do lado de roupa que nós já vai sair, mano. A frente ali do DJ, velho. Que cacetada, velho. Sefinho.